Como participar do Aether Airdrop passo a passo de maneira totalmente gratuita. É isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Antes disso, eu sou o Welson aqui no canal. Eu trago dicas para você ganhar dinheiro na internet. Então, se você quer conhecer novos airdrops com potencial para você ganhar dinheiro na internet, já se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nossos conteúdos. Agora, neste vídeo, eu vou te mostrar o exato passo a passo que você precisa seguir para poder se qualificar do Airdrop da Ethercloud. E se você não sabe o que é um Airdrop, basicamente, quando uma empresa relacionada à criptomoeda vai lançar um token, ela cria um evento de Airdrop para fomentar as redes sociais e aumentar o engajamento dela. Depois que acontece o evento do Airdrop, o token é lançado e os usuários que participaram do Airdrop, por ter chegado cedo ao projeto e interagido com ele, esses usuários, por participarem do Airdrop, recebem recompensas no token quando ele for lançado. E por que é tão interessante você participar do Airdrop da Ethercloud? Rapidamente, essa é uma empresa em que fornece infraestrutura de GPU em nuvem para gaming e AI, dois nichos muito valiosos e que estão em ascensão nos últimos tempos. O mercado mundial de games em 2024 está estimado em 242 bilhões de dólares e a Ita Cloud atua justamente nesse setor de game e de inteligência artificial. Essa empresa também é apoiada por outras grandes empresas como a Animoca Brands, a Bybit Exchange, a Gate.io e diversas outras empresas e fundos de investimento. A Ita já recebeu um capital de mais de US$11,5 milhões, tanto aqui na venda pública, que foi de US$2,5 milhões, quanto nas rodadas de investimento, que ela conseguiu captar US$9 milhões e teve um valuation estimado de mais de US$150 milhões. Mas agora como que você pode participar do Airdrop da Ita Cloud, já que você percebeu que esse Airdrop tem potencial de colocar bastante dinheiro no seu bolso, tudo isso de maneira gratuita? Para fazer isso, você vai acessar essa página e eu vou deixar todos os links importantes, assim como informações complementares lá no nosso canal privado do Telegram. Então eu recomendo que primeiro você assista esse vídeo até o fim, para entender todo o método, depois você vai ao canal do Telegram, pega todos os links e informações importantes e vai assistindo ao vídeo passo a passo, já colocando em prática. Esse Airdrop inicialmente estava com data estimada para terminar no dia de ontem, porém hoje a Ita lançou um comunicado estendendo essa primeira versão do Airdrop por mais duas semanas. Então se você ainda não tinha participado desse Airdrop, agora você tem a possibilidade de se qualificar para ele nos próximos 18 dias. Depois disso o Airdrop é encerrado e você não consegue mais participar dessa primeira rodada do Airdrop. E os usuários que chegam primeiro, que participam das primeiras rodadas do Airdrop, tendem a receber uma recompensa bem maior do que os outros usuários que só chegarem nas próximas etapas. Chegando a essa página, você precisa conectar a sua carteira EVM. Existem diversas opções no mercado, mas a que eu utilizei para esse Airdrop foi a MetaMask. Basta você instalar a extensão no Chrome ou baixar o aplicativo, tanto para o celular Android quanto para a iOS. Se você está pelo computador, você acessa a página normalmente. Se você fizer isso pelo celular, o que você vai fazer é copiar o link dessa página, que eu vou deixar no Telegram. Depois você abre o aplicativo da MetaMask, vai na terceira opção que tem o ícone de navegador, e você cola a URL dessa página dentro do aplicativo da MetaMask para você conseguir conectar a sua carteira. Então vou selecionar aqui a minha carteira e selecionar a MetaMask. Depois de conectar a carteira, nós precisamos colecionar badges, e quanto mais badges a gente coleciona, maior a recompensa no Airdrop. Existem dois tipos de badge que você pode coletar. Os badges de comunidade, como por exemplo, quem possui um node, que para isso é necessário fazer uma compra. Clicando aqui nessa opção Let's Go, você chegaria a essa página para comprar algum node, porém, ele não está mais disponível para compra. No entanto, você ainda consegue participar desse Airdrop de maneira gratuita. Até porque esse node tinha um valor bem considerável. Se eu não me engano, era de 0.5 Ethereum o preço de cada node desse. Ou seja, eram milhares de reais ou de dólares, eu não lembro ao certo, mas era um valor bem considerável. Só que além desses badges das comunidades, que geralmente você precisa fazer alguma compra, você também possui os badges de tarefas. E com isso, você consegue participar desse Airdrop sem precisar investir nada. Então, rolando um pouquinho a tela, você vai ver que eu já completei essas duas tarefas. E cada tarefa dessa me deu um badge, o que é necessário para participar desse Airdrop. A primeira tarefa que você pode fazer é nessa plataforma, a Galaxy, em que os requisitos para você receber um badge lá no Ether Cloud, é acumular pelo menos mil pontos aqui na Galaxy, completando essa quest da Ether. E já existem tarefas suficientes para acumular mais do que mil pontos aqui na Galaxy. Chegando a essa plataforma, primeiro você vai criar uma conta. Caso você ainda não tenha, basta clicar aqui na opção Login ou venha aqui nessa opção Login. Agora você pode continuar com Twitter, Discord ou e-mail, só que eu recomendo que você já faça o login diretamente com a sua MetaMask ou a mesma carteira que você está utilizando no Airdrop. Depois de fazer login com a sua carteira, você precisa conectar as suas redes sociais aqui na plataforma, para que ela consiga identificar quando você completar essas tarefas. Então você clica aqui no seu perfil e depois clica nesse ícone de lápis para editar o seu perfil. Agora aqui nas configurações, você vem nessa terceira opção, Social, Accounts. Agora aqui você vai inserir o seu endereço de e-mail nesse campo. Se não tiver aparecido, você vai conectar com a conta Google. Depois você vai conectar a sua conta do Twitter ou X também. Em seguida você vai conectar o seu Discord e o Telegram. Você precisa conectar todas essas contas. Se você ainda não tem Discord ou Telegram ou Twitter, basta você criar uma conta facilmente. Se você não sabe como fazer isso, é só pesquisar aqui no YouTube como criar uma conta no Discord ou no Twitter ou na rede que você tenha dúvida. Depois que você criou a sua conta e conectou as redes sociais, você já pode completar a primeira quest aqui da ETA. E basicamente basta você seguir essas instruções. Para conseguir os primeiros 600 pontos, você vai seguir o perfil, depois seguir esse outro perfil, visitar o site da ETA, visitar essa outra plataforma, visitar essa página de documentos da ETA, depois dar like nessa postagem, retweetar essa outra. Em seguida você precisa responder esse quiz aqui na Galaxy. E eu vou deixar as respostas lá no nosso canal provador do Telegram. E o último passo é você seguir o espaço da ETA aqui na Galaxy. Então basta você vir aqui no topo e clicar nesse botão para aparecer aqui following. Depois que você completa todas essas tarefas, vai aparecer aqui um ícone para verificar se você concluiu. Você vai ver aqui um botão para coletar esses pontos. Concluiu essa primeira etapa, você acumula 600 pontos. O mínimo para participar do airdrop são mil pontos. Então você vai para a segunda quest, em que você vai completar essas tarefas sociais também. Depois completar mais tarefas sociais. Em seguida mais tarefas sociais e acessar essa página. Novamente mais tarefas sociais e visitar essas páginas. Cada vez que você faz isso, você vai ganhando 50 pontos aqui nessa parte. Mais tarefas sociais. Mais tarefas sociais. Aqui novamente tarefas sociais. E seguir a página da ETA no LinkedIn e no canal do YouTube. Aqui mais tarefas sociais. Tarefas sociais novamente. Mais tarefas sociais. Daí aqui apareceram mais tarefas sociais que eu ainda não completei ainda. Pois eu já tenho mais de mil pontos. Aqui na primeira quest eu acumulei 600 pontos. E aqui eu já tenho acumulado mais 600 pontos. Ou seja, eu tenho 1.200 pontos. Porém eu vou completar todas essas tarefas. Pois apesar do mínimo ser mil pontos para participar do airdrop. Eu acredito que quanto mais pontos você possui aqui nessa área, maior a sua recompensa no airdrop também. Então eu vou curtir essa postagem. Depois de ter curtido, basta eu clicar nesse ícone para verificar. E logo em seguida já aparece esse ícone de verde. Quando eu concluo aqui todas essas tarefas, daí vai aparecer aqui um botão para eu coletar mais 50 pontos aqui nesse caso. Depois eu vou completar essas outras tarefas. e coletar mais 50 pontos. Quando você completa essas tarefas lá na Galaxy, pode demorar até 24 horas para ser sincronizada aqui nessa página. Daí depois de você completar, vai aparecer aqui a informação quantos badges você já possui. No caso eu possuo dois badges. O primeiro é o da Galaxy que eu já te mostrei. E o segundo é dessa plataforma aqui, a Layer 3. Então eu vou clicar em Let's Go. Enquanto isso, me conta aqui nos comentários se você quer que eu traga mais vídeos sobre airdrops. Se sim, faz um comentário nesse vídeo. Eu quero conhecer mais airdrops gratuitos, pois eu posso trazer mais conteúdos como esse. Agora eu vou chegar a essa plataforma Layer 3 e aqui eu vou conectar a minha carteira novamente. Posso continuar com a Metamask? Depois de ter conectado a minha carteira Metamask e feito a assinatura aqui na plataforma, eu já vou desbloquear as tarefas da Ethercloud aqui na Layer 3. Então basicamente eu vou entender um pouquinho aqui sobre a plataforma no primeiro passo. Depois eu vou responder um quiz e eu vou deixar as respostas lá no nosso canal privado do Telegram também. Em seguida eu visito aqui a página do Airdrop. Vou entrar no servidor do Discord da Ether. E por fim eu posso entrar, esse é um passo opcional, eu posso entrar no canal do Telegram da Ether. Depois que eu concluo todos esses passos, eu vou clicando em Verificar e Continue. Eu vou ter acesso às recompensas. Eu vou coletar essas recompensas e eu vou ganhar aqui um cubo na Layer 3 e também 55 pontos de experiência. Depois que eu coleto isso por ter concluído todas as tarefas, em aproximadamente 24 horas vai aparecer a notificação de tarefa completada e eu vou ganhar o badge social tanto da Layer 3 quanto da Galaxy. Além disso, você pode convidar os seus amigos para esse Airdrop e ganhar recompensas também. Então basta você vir nessa opção, copia o seu link de referência e convida os seus amigos para eles se qualificarem para esse Airdrop também. E é basicamente esse o passo a passo que você precisa seguir e eu recomendo que você faça isso o mais rápido possível. Eu espero ter gerado valor para você. Se sim, deixe o like no vídeo e me conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. Você não precisa sair daqui pois eu acabo de selecionar mais opções de vídeos para que você possa ganhar mais dinheiro. Para isso, é só clicar na tela agora e eu te aguardo nesse próximo vídeo.